O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. O deputado do PSB, Beto 2 a 1, conversou com a nossa reportagem sobre rodízio do partido na Assembleia Legislativa. Eu questionei, Beto, se há possibilidade dele abrir para o suplente assumir ainda esse ano. Bom, eu sou um grande entusiasta do rodízio, acho que é importante nenhum deputado se elege sozinho. O grande segredo do PSB é a nossa união, é o nosso grupo fortalecido. O nosso deputado, nosso presidente Max Russe, teve essa conversa sempre muito clara com a gente. Nós já tivemos um rodízio, o Rony Magnani já assumiu alguns dias aqui e eu não tenho dúvida que nos próximos dias, tanto eu, quanto o Max, quanto o Fabinho, estaremos fazendo esse rodízio para que a gente possa contemplar os colegas. Eu acho que o partido se faz em grupo, eu acredito nisso, sou grato a cada um dos colegas que estiveram nessa nossa chapa, que se pese uma das chapas mais vitoriosas dessas eleições para deputado estadual, com quatro deputados eleitos e logo, logo vai chegar minha vez aí também. E também da organização do partido visando as eleições municipais. O partido hoje tem duas cadeiras na Câmara Municipal de Cuiabá. Eu questionei, Beto, como que está sendo trabalhada aí as articulações para montar uma chapa competitiva. Bom, nós tivemos uma reunião entre os quatro deputados eleitos, com o secretário Allan Kardec, com o Cido, onde nós pegamos todo o estado, fizemos um mapeamento por região, para qual deputado teve mais votação, cada uma das regiões, para que a gente construísse um diretório, campanhas fortes, tanto majoritárias, quanto para vereadores no interior do estado de Mato Grosso. Cuiabá e Varza Grande ficou agora para o segundo semestre, então nós vamos começar essa discussão nesse sentido. Não tem nada desenhado aí com relação à majoritária na capital hoje, vindo do partido e do PSB. Nesse momento ainda não, temos bons nomes, secretário Allan Kardec, eu sempre tenho falado, o PSB tem o privilégio de ter grandes nomes, tanto em Cuiabá quanto em Varza Grande, muito se fala do Fabinho, que teve 18 mil votos só em Varza Grande para deputado estadual, então nós temos grandes nomes, mas como nós combinamos, no segundo semestre agora, nós vamos começar esse debate entre Cuiabá e Varza Grande. O resto do Mato Grosso já está todo bem construído, avançado, e as lideranças já correndo para formar as chapas.